Alberto Posa tinha 98 anos, morreu às 13h30 da madrugada do sábado de causas naturais. Alberto Posa é gaúcho de Nova Brécia, onde nasceu no dia 11 de junho de 1924. Veio para Pato Branco em 1947, onde foi empresário do ramo de materiais de construção, entre outras atividades comerciais. Teve atuação intensa na política e sociedade, sendo duas vezes candidato a prefeito. Por sua participação efetiva no dia a dia da comunidade local, recebeu, entre os títulos, o de cidadão honorário de Pato Branco. Em 2014, lançou o livro Memórias de Alberto Posa. O livro relembra, segundo a visão do autor, acontecimentos que marcaram a história local. Em 2019, foi agraciado com o troféu Semeador de Sonhos.